Olá pessoal, aqui é Adilsonson Arte Natureza, aqui eu estou mostrando uma parte do braço colado eu usei essa madeira porque é pinho, é mais mole, melhor de serrar, melhor de dar acabamento estou fazendo um teste, eu mostrei um vídeo aí antes de outra madeira não sei bem o nome da madeira, essa madeira aqui é uma madeira dura, provavelmente ela vai servir para escala eu estou testando primeiro, para depois estar tentando aí melhorar essa parte aí do braço do violão eu colei, como eu não tenho um grampo, não deixei de fazer, não tenho um grampo aqui, eu não tenho eu depois vou fazer uns grampos, se assim eu continuar esse projeto, porque eu quero, mas não sei do dia da manhã, quem sabe é Deus aí eu peguei cola, colei e primeiro prendi com dois pregos para não fugir primeiro eu passei a cola, coloquei, primeiro eu fiz os furos dos pregos, aí fixei os pregos para ver como é que estava certinho depois tirei, passei a cola, botei os pregos para não correr porque, como eu não tenho sargento ou grampo, eu usei borracha, borracha é um bom prendedor, por quê? porque ela, você pode esticar ela bem e prender, certo? vai estilocar esse que você não vai poder usar borracha, mas eu usei a borracha aqui, aqui ó, tá seguro, tá bem seguro mesmo não sei se essa cola vai suportar, eu não conheço essa cola, a marinheira de primeira viagem fazendo essas coisas aqui então, eu quero estar mostrando para vocês essas questões também, até porque a questão, a proposta do canal ela envolve também a música, então, é o som, é a arte e a natureza a arte de fazer artesanato, de fazer várias coisas e isso faz parte também de fazer alguma criação então, para mim mesmo aqui, eu tenho vontade de fazer, assistir alguns vídeos de luthier, loteria, luthier daqueles que fazem violão, macenaria, eu tenho assistido muitos esses vídeos e queira que não, isso venha influenciar então, eu tenho algumas madeiras aqui, não tenho as ferramentas certas mas começo a treinar, porque esse treinamento, eu persistindo, pode me levar a uma qualidade e aqui, como vocês estão vendo, vou botar ela, essa de cima, gravação mais em cima tá fixado aqui, aqui seria, no caso, o braço do violão vocês podem notar que, aqui, por aqui, por essa pedra aqui que é reta olha como ele está, ele pega aqui, então, ele tem esse ângulo esse ângulo é um ângulo que eu, na realidade, fiz na intenção de ser de 5 graus tá aqui, chave eu, como as ferramentas eu tenho, mas não ferramentas apropriadas, como serrote, aqueles serrote japonês, aqueles serrotes materiales para luthier, luthier, né, noter, loteria, né não é loteria, não, é lu, loteria, luthier eu não sou, sou apenas um curioso, uma pessoa autodidata, tentando fazer olha, vou botar ela aqui, certo, para vocês perceberem a alavanca aqui, tá vendo como ficou, nós sabemos que o braço do violão agora tem essa inclinação ou, outra inclinação, alguns são 15 graus depois eu posso fazer um vídeo explicando como cortar em 15 graus é 45 graus, muitos, vocês já sabem, né então, é, vou botar nesse lado, porque esse lado aqui é o lado, geralmente se eu fosse pegar o violão, eu pegaria assim nessa posição e aqui, tá aí é, essa questão aqui pode notar aqui, tá nessa reta de quanto ele veio, ó de retinho aqui, pegando aqui, ó e aí, vê o quanto desceu aqui, então, para fazer esse ângulo eu fiz ele com 15 graus eu li um vídeo de um luthier ele mostrando que essa parte daqui é, ele mede essa peça é 20 com 20 geralmente é bom deixar, essa uma peça, a peça ser com ela tem 20 de tamanho, essa peça geralmente 8, certo, de largura e o bom é que ela tenha, no mínimo, 2 mas é bom 2,5, porque você vai trabalhar com ela vai lixar, vai fazer várias coisas com ela então é bom ela ser mais, mais larga no caso eu não tinha, eu tinha essa de 1,5 então é interessante que essa é de 1,5 e essa é de 2 mas mesmo assim, eu não deixei de fazer para treinar treinando a, o corte, o lixamento a colagem tem alguns vídeos aí, já que eu comecei mostrando aí espero que vocês curtam aí e deixe o seu like, compartilhe aí para outras pessoas, se assim vocês quiserem não custa nada vocês deixarem o like deixe o like para estar ajudando o canal então está aqui aqui eu vou começar depois dar um acabamento no braço no violão com essa madeira, que é uma madeira mais mole do que a outra que é a Pinho aqui é Pinho geralmente é tipo Palette pode-se dizer Palette então ela é melhor de trabalhar certo falou pessoal aqui é um vídeo explicando assim simplesmente essa questão e depois eu vou mostrar colando o outro braço que na realidade na hora de serrar ele ficou não ficou certo mas eu consegui dar uma lixada melhorar a situação e vou mostrar colando ele certo então acompanha o vídeo aí os próximos vídeos aí falou pessoal até mais já nessa peça aqui pessoal é aquela madeira aquela madeira dura eu no primeiro vídeo fui no segundo eu mostrei sobre esse assunto primeiro ou segundo vídeo sobre esse assunto do braço do violão como estava né estava feio mesmo que eu serrei com a serra de ferro aquela serra está reta e ficou ruim isso serra também não ficou certo eu tive que nivelar isso aqui deu um trabalho imagina o trabalho que deu isso aqui e depois eu acertei essa parte aqui e aí no caso ela fica de um jeito aqui assim que eu vou botar para vocês aqui para vocês verem aqui eu vou acertar aqui perceberam pronto aqui pessoal ela está aqui ela fica no caso vou ser colada aqui o máximo que eu pude fazer para deixar foi esse aqui eu passei uma linha aqui uma seta indicando que vai ser colada aqui e aqui vai ser colada assim assim e essa linha de lado é para saber onde vai ficar mais ou menos aqui então é o máximo que eu pude fazer com o acabamento na lixa aqui e raspando com a faca raspando com o sacão e lixando deu um trabalho pensa essa madeira é dura depois eu vou procurar saber com alguém que entende madeira pessoa que trabalha na madeireira qual o nome dessa madeira e realmente pessoal foi um trabalho imenso então aqui é vai ficar assim certo eu botei esses dois calços aqui aqui já está as borrachas certo para eu prender ela aqui para ficar nesse sentido aqui eu passo cola aqui venho aqui e com a borracha eu aperto porque eu não tenho sargento o grampo mas antes como eu vi também seguindo a dica aí do pessoal luthier aqui eu tenho que fazer dois furinhos para colocar dois preguinhos para no caso prender certo se eu fazer esse furinho aqui bater provavelmente vai rachar a bandeira a bandeira seca então vou pegar a furadeira e vou dois parafusos pequenos aqui só para segurar quando tiver com a cola para ela não ficar fugindo aí eu faço essas duas furação com a furadeira e boto dois pregos tiro para depois passar a cola eu vou pegar a furadeira e volto já aí pessoal vou pegar aqui 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 Eu passo a cola aqui, bem generosa. Estou bem mesmo, sem pena. Então, agora, venho aqui, coloco em cima. Quando você coloca cola, a tendência é ficar dançando, movimentando, quero dizer. O que eu vou fazer, venho com o prego, fugiu aqui, e coloco o prego aqui, e venho com o outro. Pronto. Agora, você vê aqui, chega vazou aqui que cola. Isso é bom, porque depois vai ter acabamento do outro lado. O outro lado ficou levantado. Então, se você quiser apertar com a mão para segurar. Então, o que vai acontecer? Tem uma diferença aqui, pode dar até problema. Mas aí, já vai assim mesmo. Eu venho com aqui, certo? Tem uma diferença aqui. E aí... A mão para não fugir aqui. Porque eu deixo de um dia para o outro. Dando diferença aqui, pessoal. Dando diferença aqui, tá vendo, pessoal? Dando diferença. Aí, nessa questão aqui que eu vou puxar aqui, ele vai chegar. A primeira vez que eu vou colando. E aí, aqui, faço isso. Vou dar um aqui depois que eu desprego. Vamos lá. Vamos ver. Certo. Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. E aqui eu vou prender aqui, tem que puxar mesmo o máximo da borracha, eu só boto 3 borracha. Pronto, agora eu venho com essa aqui, eu posso tirar o prego. Tirei o prego, aqui eu jogo cola no buraquinho, aqui também. E aí, pega assim, o filetinho da mesma madeira. E aí, pega assim, a mesma madeira. E aí, pega assim, a mesma madeira. Só para não ficar o buraco aqui, sabe só? Eu vou aqui, entendeu? Para não ficar o buraco, eu faço isso. Ok. Pronto. Vai ser mais grosso aquele. Mas não foi, então foi aquele mesmo. Tá bom. Então tá aqui, vai ficar aqui descansando até amanhã, 24 horas. Pois é, pessoal. Em seguida, depois, vou ficar aqui descansando até 24 horas. Pois é, pessoal. Amém. Olá pessoal, quero mostrar aqui para vocês a colagem que eu fiz e aqui eu vou tirar agora essa parte da borracha, essa parte da borracha aqui é só puxar ela, não tem segredo que ela solta aqui então é um processo dessa forma, soltou a outra aqui, a segunda, coloquei três, apenas três borrachas dessas é só puxar, parece que a cola pegou bem e aqui está aqui e a peça ficou assim, nesse sentido aqui o que está aqui é a parte da cola, certo, para o outro lado vou fazer logo o teste aqui para ver se aguenta e aí é isso aí pessoal, vou mostrar aqui assim, nesse sentido é isso aí pessoal, falou pessoal, até mais é isso aí é isso aí é isso aí eu 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 eu